Quando eu chego no forró, a sua barra me faz doer Vejo o fogo mudançando, pode me lembrar de você No lugar da alegria, tristeza e amor Muita solidão e chego na cara de boa Quando eu chego no forró, a sua barra me faz doer Vejo o fogo mudançando, eu não mereço nem você No lugar da alegria, tristeza e amor Muita solidão e chego na cara de boa Nós o que estamos, te procurando Pra ver se você, faça atenção Pode me deixar de ser um encerrado Do seu recadadinho, desse arrochado Cadê você? Tô me botando, aqui me esperando Mas chegue sozinha Cadê você? Venha pra cá Vamos começar Você tem a minha Quando chego no forró, a sua barra me faz doer Vejo o fogo mudançando, eu não mereço nem você No lugar da alegria, tristeza e amor Muita solidão e chego na cara de boa Chego no forró, a sua barra me faz doer Vejo o fogo mudançando, eu não mereço nem você No lugar da alegria, tristeza e amor Por que a alegria, tristeza e amor Por que a alegria, tristeza e amor Olha o que estamos, te procurando Pra ver se você, faça atenção Só que o pesado, vivo em si, um bar O seu recadadinho, desse arrochado Cadê você? Tô me procurando, aqui me esperando Mas chega essa fria Cadê você? Venha pra cá Vamos te arrochar Você é a minha Tchau, tchau.